Olá, olá! Olá, seja bem-vinda, Sandra! Gilda! Vamos ver, tá gravando? Olá, boa tarde, gente! Chegou a hora da nossa live sobre violetas. Vão entrando. Sejam todos bem-vindos. Gente, eu vou pedir para vocês ir colocando de onde vocês estão, tá? Qual estado, principalmente. Pode falar a cidade e o estado. Enquanto isso, eu vou pegar o meu chimarrão que eu esqueci de pegar. Pronto, tá aqui, ó. Ó, minha mãe fez pra mim hoje. Ela colocou uma florzinha no meu chimarrão. Vocês viram? Agora tem isso. Antes não tinha. São Carlos. Olha, a Marinova chegou cedo hoje na live. Vamos ver. Sejam bem-vindos. Gente, ó, Valparaíso. O pessoal do Centro-Oeste representando. Quando bater 15 pessoas na live, aí a gente começa no conteúdo mesmo. São Caetano, ponto da paisagem. Igarapé, Minas Gerais. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre violetas. Violetas africanas. Oi, Marinova. A Marinova mandou um monte de perguntas, gente. Metade das perguntas da live hoje são dela. Tá? Só pra vocês irem já sabendo. Porto Alegre. Ai, que saudade de Porto Alegre, Neiva. Eu sou da região de Porto Alegre. Eu sou de Canoas. Mas eu moro há anos já em Curitiba. Então, eu morro de saudade, né? Porque faz tempo que eu não vou pra Porto Alegre. E acabo... Mesmo que eu vá todos os anos, eu acabo com saudade igual. Mas eu tento matar a saudade tomando chimarrão. Me ajuda. Não resolve, mas ajuda bastante. Então, Marinova, essa semana fez muito frio. Muito, muito, muito frio. Mas hoje não tá frio, não. Hoje fez aquela neblina de manhã, sabe? Que não dá pra enxergar nada. Mas depois que baixa a neblina, aquela acerração, um solzão maravilhoso. Então, hoje tá quente. Eu tô de blusa, mas é porque eu sou bem friolenta mesmo. Muito, muito, muito. Ajuda, né? Nossa, a erva aqui não é boa como ela no Rio Grande do Sul. Mas, né? É o que tem. Sejam bem-vindos todos. Levanta a mão aí quem que tem violeta em casa. Eu acho que tem muita gente que se aventura, começa nesse mundo encantador da jardinagem com uma violetinha. Uma violetinha que comprou no supermercado, uma violetinha que ganhou de presente. Eu acho que todo jardineiro tem uma violeta em casa, né? Pelo menos uma. Pelo menos uma. Ó, como fazemos para a violeta florir de novo? Então, Davi, eu recebi a sua pergunta e nós vamos conversar sobre esse assunto aqui na live. Só vou aguardar chegar nos 15, ó. Chegamos nos 15... 15 pessoas assistindo. A gente já pode começar o nosso assunto aqui. Vamos, deixa eu ver onde é que eu vou colocar esse chimarrão aqui. Tem planta para tudo quanto é lado. Eu não consigo nem guardar o chimarrão. Ó, Marinalva tem três violetas. Eu estou atualmente... Deixa eu ver aqui. Uma, duas... Estou com três. Porque, gente, eu tenho muita planta. Por mim, eu tinha muito mais. Eu gosto muito daquelas violetas, que elas são mais raras, que tem a folha diferente, sabe? Não essa folha verde comum, que tem a folha variegata, que tem umas folhas retorcidas. Elas são muito lindas, tá? Eu gosto muito também das violetas em miniatura, porque como eu não tenho muito espaço, eu acabo que, com ela, como ela é pequenininha, e ela é toda delicadinha, toda fofinha, eu consigo ter várias. E as miniaturas também eu gosto de colocá-las nos terrários, porque elas são pequenininhas, né? Então, elas se encaixam bem nos terrários. Fica bem bacana. Mas, então, vamos lá. Nossa live sobre violetas. Ah, vou começar com as perguntas da Marinalva, né? Obviamente, né? Qual o melhor substrato bem drenado? Ela pergunta. Então, teve outras pessoas também que perguntaram sobre o substrato. Gente, eu meio que sintetizei as perguntas, tá? Pra não ficar repetitiva a live. Então, se você perguntou mais ou menos a mesma coisa, eu não citei o seu nome, não fique triste, tá? É por essa razão. Então, antes de mais nada, eu vou me apresentar, porque nem todo mundo que tá na live hoje me conhece, né? E essa live, depois, ela é gravada e ela vai pro YouTube. Então, às vezes, a pessoa cai de paraquedas lá no YouTube pesquisando sobre violetas e vai me encontrar e, às vezes, a pessoa não me conhece. Então, eu sou a Raquel Patro, jardineira, paisagista e eu sou editora e responsável pelo site jardineiro.net. Agora, nós podemos começar a nossa live sobre violetas. Esse é o tema de hoje, violetas africanas, tá? É a pergunta da Marinalva. Qual o melhor substrato? Ele tem que ser bem drenado? Então, o substrato para violeta, ele precisa ser bem poroso, bem fofo, bem drenável, tá? Ele não pode ser uma terra pesada, uma terra argilosa, ou, às vezes, até uma terra com muito humus, mas que acaba ficando compactada e sem porosidade, tá? O que é a porosidade no substrato? A porosidade é o que permite que as raízes respirem. Então, o substrato da violeta, ele precisa... o ar precisa circular entre os espaços, precisa ter esses poros para que as raízes não fiquem asfixiadas. Isso é muito importante. E isso já nos diz também que as violetas não podem ficar encharcadas, tá? Então, plantas que precisam ter o substrato arejado, poroso, elas não toleram encharcamento, tá? Já tem umas duas dicas aí, tanto do substrato quanto da irrigação. Outra coisa importantíssima, tá? Se a gente vai fazer o substrato em casa, o que a gente pode usar nesse substrato? Então, eu tenho uma receitinha aqui que ela vai... Uma parte de terra comum de jardim. Uma parte de terra vegetal. O que é essa terra vegetal? Terra vegetal é o mesmo composto orgânico, aquele da compostagem, tá? A gente compra no supermercado, compra na floricultura, como terra vegetal. Ela não tem terra dentro da composição dela, não tem solo. Ela é só um composto orgânico resultante da compostagem de matéria orgânica, tá legal? O que mais que tem que ter? Uma parte de areia. Pegou essas três partes, mistura tudo. A areia, gente, é aquela areia de construção mesmo, tá? Não tem segredo, não é uma areia especial. É areia média de construção. Não pode usar areia da praia. Por que não pode usar areia da praia? Porque areia da praia tem sal. Então, é areia de construção, areia média, aquela areia de rio mesmo, tá? E aí, você mistura essas três partes. Uma parte de terra comum do jardim, aquela que você vai lá no seu quintal mesmo e pega. Uma parte de composto orgânico, também conhecido como terra vegetal. E uma parte de areia média, que é a areia de construção. Aí, você mistura tudo, não tá pronto. Você mistura tudo, aí você tem que esterilizar essa mistura. E como que a gente faz pra esterilizar essa mistura? A gente umedece um pouco, né, essa mistura. E coloca no forno, tá? Por 30 minutos no forno. Daí, ele vai esquentar, vai atingir uma temperatura bem alta. E essa temperatura, ela vai matar pragas que tiverem nessa terra, bactérias, vai matar fungos, tá? Que tem... O que mais? Ela vai matar os nematóides do solo, tá? E vai matar também sementes de plantas daninhas que possam ter nessa terra. Sida, é o seguinte, se você não conseguiu baixar o e-book, me manda um direct, que eu mando o link pra você diretamente, tá? Pra mim, é importante que você consiga receber o e-book. Então, às vezes, não tá caindo no seu e-mail, porque às vezes o sistema de entrega é meio falho. Ou às vezes o seu provedor de e-mail tem um sistema anti-spam muito forte, que acaba atrapalhando o e-book de chegar na sua caixa de e-mail. Mas se você me mandar um direct, eu mando o link direto pelo direct pra você. Então, todo mundo que não conseguiu baixar o e-book sobre jardim de vasos, tá? Pode me mandar o direct e eu respondo, todo mundo, na medida do possível, mas eu tento responder todo mundo, tá? Pode me mandar lá que eu mando o link direto pra você. Tá, voltamos lá pro nosso substrato. Aí você vai... Esterilizou ele em 30 minutos no forno, aí você deixa esfriar, né? E aí você pode plantar as suas mudinhas de violetas, ou mesmo replantar as violetas que você compra no supermercado. A violeta, com o tempo, ela vai ficando com um caulizinho. Quem tem violeta há bastante tempo já deve saber do que eu tô falando. Ela vai crescendo e as folhinhas de baixa vão murchando, né? Conforme ela vai crescendo e ela vai ficando com um caulizinho, né? A gente chama que ela é um tipo de violeta que tem uma copa só, né? Que tem outros tipos que não são tão comuns. Então, ela vai crescendo e vai ficando aquele caulizinho exposto. E a gente replanta ela e enterra aquele caulizinho, porque ela forma novas raízes a partir daquele caule, renova o sistema radicular dela, né? E acaba melhorando a absorção dos nutrientes. Então, de tempos em tempos, é bom a gente replantar a nossa violeta, trocar o substrato, botar um substrato novo, né? Porque com o tempo ele vai compactando. E daí a sua violeta vai ficar revigorada. O que dá pra fazer também? Se você não quer fazer o substrato, tem substrato pronto pra violetas que a gente pode comprar, tá? Pode usar esses que são muito bons também. O que mais? Ah, a violeta também gosta de um substrato levemente ácido, de neutro a levemente ácido, tá? Então, a gente cuida pra não botar calcário, não corrigir muito, não deixar essa terra alcalina, porque ela não vai gostar muito. O tipo de vaso também. A violeta, apesar de que quando a gente compra ela, ela vem num potinho de plástico, elas preferem o vasinho de cerâmica, tá? E ele pode ser mais ou menos do mesmo tamanho desse vasinho de plástico que a gente compra. Elas não gostam de vasos muito grandes. Por que acontece? O vaso muito grande, ele demora pra drenar, ele demora mais pra secar. Então, o vaso pode ser pequeno, pode ser rasinho, não precisa ser fundo, tá? Porque ela gosta de vasos assim. O que você quer? Uma pergunta? Como é que era? Deixei passar aqui. Quando você vai fazer? Nada a ver, mas uma live sobre rosas. Olha, é um ótimo assunto, Davi. Eu já tenho o próximo assunto da próxima live, já tá programado, mas eu posso pensar, sim, numa live sobre roseiras. É uma ótima ideia. Outra dica bem bacana sobre vasos que eu anotei aqui, porque às vezes eu tô na live e eu acabo esquecendo. É usar, sabe aqueles vasinhos autorrigáveis que tem um cordãozinho, né, no fundo dele? E ele acaba mergulhado, aquele cordão, dentro de um reservatóriozinho de água que fica embaixo, encaixado no vasinho. Esse vasinho também é bom pra violepas, tá? Apesar de que ele é de plástico, ele também é bacana, principalmente quando a gente vai viajar e a violeta vai ficar, né, sem rega e tal. É bem bacana usar esse tipo de vaso, porque ele vai sempre irrigar a terra por capilaridade. E pra violeta isso é bem interessante. A pergunta da Macie 5060, esse é o nome do perfil. Tem gente usando só carvão triturado como substrato. Será que é bom? Então, a gente pode usar sim só carvão triturado. Tem muitos viveristas, né, produtores de plantas que usam esse tipo de substrato. Só que tem um porém nesse tipo de substrato. Ele não é, ele não tem nutrientes. Ele é um substrato muito pobre. Só que ele é um substrato com boas propriedades físicas, né, de manter o ambiente arejado, né, com uma boa drenagem, mas também tem uma boa retenção de umidade. Só que acontece, como ele é pobre, a gente tem que fertilizar com mais frequência esse tipo de substrato, tá? Esse é o único porém de usar um substrato tão pobre, digamos assim, quanto o carvão vegetal moído, triturado. Então, você vai ter que fertilizar ele com mais frequência e provavelmente vai ter que irrigar também porque ele acaba secando mais rápido do que se você usar a terra propriamente. Ah, uma outra dica interessante pra violetas que eu mesma uso, e eu acabei não anotando, é misturar substrato carolina. O substrato carolina é um substrato pronto que a gente compra em loja agropecuária, geralmente, tá? Eu não encontro, eu não encontrei ainda em floricultura o Garden Center. A gente encontra ele em agropecuária porque ele é próprio pra gente fazer sementes, pra fazer germinar sementes, e pra usar em estaquia, né? Estaquia de muda. A gente coloca aquela terra que você coloca nas bandejas. Esse tipo de substrato, ele é bem fofinho, ele é bem herejado. Ele é feito principalmente de turfa, tá? Que é uma matéria orgânica que ela não se degrada muito rápido, ela demora bastante. Tem vermiculita também. E ele é bem corrigido, né? É um substrato muito bom pra usar nas misturas de substratos de várias plantas que a gente tem em casa, desde suculentas até bromélias, dá pra usar em violeta, dá pra usar um monte de planta mesmo, várias plantas mesmo. E ele já vem esterilizado, ele já vem pronto pra gente usar. Eu gosto de colocar uma mistura de metade de substrato carolina e metade de terra vegetal, que dá uma mistura muito levinha, muito fofinha pra gente replantar violetas. Vamos ver as perguntas sobre floração. A Sila veio também e mandou um monte de perguntas pra mim no direct. E algumas perguntas foram em comum com outras pessoas. Muitas pessoas também perguntaram, como que eu faço pra ela florescer de novo? Porque a gente compra a violeta e ela vem floridinha, né? Quando a gente compra no mercado, a gente escolhe a cor e tal. E aí logo em seguida aquelas florzinhas acabam caindo e acontece muito, eu vejo muitas pessoas falarem isso, que nunca mais floresce, nunca mais vem florzinha nas violetas. Às vezes a folhagem até tá bonita, mas ela não floresce de novo. Como que a gente faz essa violeta florescer de novo? Então, uma das coisas que todo mundo reclama que ela não floresce de novo, mas eu conheço pouquíssimas pessoas que fertilizam as violetas. A gente acha que só a luz e só a água vai ser o suficiente pra plantinha florescer de novo. Mas não, a violeta é uma planta bastante exigente em fertilidade. Então a gente precisa fertilizar e com bastante frequência. Ela pode ser fertilizada a cada 10 dias ou a cada 15 dias. O adubo que eu acho muito bom, muito bom mesmo, de olhos fechados, eu recomendo pra vocês que tem violetinhas em casa. É o Forte Violetas. Ele vem líquido pra você diluir. Se eu não me engano são 5ml, alguma coisa assim por litro. E aí você prepara isso e a cada 15 dias aplicar nas suas violetas, que o resultado é muito bom mesmo. As minhas, elas estão um pouco negligenciadas, eu posso até mostrar pra vocês. Deixa eu ver se eu pego alguma aqui. Olha essa. Como eu tô com um monte de plantas aqui em casa, acaba que eu nem tô cuidando muito das minhas violetinhas. Eu fertilizei. Como eu acabei deixando ela sem cuidado, eu coloquei o osmocote. O osmocote é muito bom também, porque ele tem a liberação lenta. Então ela tá sendo nutrida, mas não é o suficiente pra ficar florescendo. Quando eu coloquei ela aqui na estante, eu acho que até cheguei a mostrar numa live. Ela tava florida, ela tinha acabado de florescer. E agora, como chegou mais um monte de plantas, eu tô com um monte de plantas pra cuidar. E eu tô de mudança também. Daqui a pouco vocês vão ver outro ambiente aqui, não vai mais ser esse. Eu vou me mudar pra outra casa. E aí, então, eu tô numa loucura, assim, pouco tempo mesmo pra poder cuidar das plantinhas. Então, o osmocote, ele é de liberação lenta e ele também é bacana. Você pode usar combinado. Também pode usar uma adubação orgânica nas violetas. Elas gostam muito, tá? Principalmente farinha de ossos, que é ótimo pra floração das plantas. Por quê? Porque ele tem bastante fósforo, que é o nutriente mais importante, assim, quando a gente pensa em floração nas plantas, tá? Tem que cuidar pra não desequilibrar, tá? A nutrição da violeta, dando muito nitrogênio. Se você não achar um adubo próprio pra violetas, esse da Forte, que eu citei pra vocês, vocês podem usar adubos próprios pra orquídeas, tá? Não tem problema nenhum usar adubos pra orquídeas que sejam solúveis, né? Como o Peters, como o Plant Prod, por exemplo, numa proporção própria pra floração das orquídeas. Que daí ele vai ter uma baixa proporção de nitrogênio, mas ele tem nitrogênio, e tem bastante fósforo e potássio, e tem micronutrientes também, que são excelentes pra várias plantinhas, tá bom? Pode usar sem medo. Não achei nem pra violeta, nem pra orquídea. O que que eu uso, Raquel? Pode usar um NPK 4148, que é bem facinho de achar. Qualquer floricultura tem esse adubo, tá? Se você não achar os outros, que são, assim, mais... mais fortes, mais premium, né? Mais equilibrados e tal, e mais solúveis, né? São mais, digamos assim, disponíveis pra absorção, né, da planta. Você pode usar um NPK comum, que seja 4148, tá bom? Evite aqueles que são muito genéricos, que é o 101010 ou 202020. Pra essas plantinhas, eles não são muito bacanas. Então, pra florescer, a principal dica é essa, tá? Se ela já tá tudo certo com ela. Ela tá com a folhagem bonita, né? Tá pegando uma quantidade de luz bacana, tá com substrato bom. Não é um substrato velho. É fertilização. Eu tenho certeza que muita gente acaba negligenciando a fertilização das violetas. Angelita Silva. Qual o melhor local, ambiente para cultivar as violetas? Então, o melhor lugar na casa pra você cultivar violeta é perto da janela de face leste, que é aquela janela que recebe o sol, né? A luz do sol nascente, né? Quando o sol está levantando no horizonte, tá? Esse é o melhor sol, o solzinho da manhã. Pra violeta é perfeito essa luz. Ah, mas isso não quer dizer que você não possa plantar ela ou cultivar ela em outras faces. Se você tem, por exemplo, a face norte, tá? Só disponível na sua casa, no seu apartamento, não tem problema. Só que o que você vai fazer daí de diferente? Ela não pode pegar essa luz direta, né? Por muito tempo durante o dia. Aí o que você faz? Você coloca ou uma cortina translúcida, uma cortina de voal, uma cortina que filtre a luz, tá? Que ela não venha direto em cima da sua violeta, porque senão vai queimar as folhas da violeta. Ou então você coloca uma planta com folhas antes da violeta, né? Uma planta que goste mais dessa quantidade de sol, que acaba filtrando a luz que chega na violeta. E aí outra coisa também é afastar um pouco da janela. Se a sua face é norte, você afasta um pouco da janela também, que isso ajuda, tá? Então a melhor face é na janela, dentro de casa, na face leste. O que mais? Ah, outra coisa. A violeta responde super bem a iluminação artificial, tá? Deixa eu só ver aqui uma coisa. Então você pode cultivar ela com luz artificial, às vezes até dentro do banheiro, desde que a luz fique ligada, né? Se você vai cultivar ela dentro do banheiro só com luz artificial, você tem que deixar a luz ligada 12 horas por dia, pelo menos. Tá? Então ela vai super bem sob luz artificial. Tem gente que constrói violetário e coloca aquelas lâmpadas fluorescentes. Elas se dão super bem com o espectro de luz que as luzes fluorescentes emitem. Tá? A violeta é uma espécie que se dá super bem com a iluminação artificial. Então dá... Ah, às vezes a sua janela é sul, não pega muita luz. Você pode suplementar com iluminação artificial que vai dar boa. A pergunta da Marina Alva, de novo. Quais as doenças mais comuns em violetas? As violetas, elas são bastante resistentes, bastante rústicas. Tá? As pragas, que elas são sujeitas, né? Geralmente quando tem um desequilíbrio nutricional. Às vezes você colocou muito nitrogênio, ela acaba desequilibrada, tá? E aí aparecem as mesmas praguinhas que tem em outras plantas, que são os pulgões, as coxonilhas, os tripes. O que mais que eu vou ter aqui? E isso, pulgões, coxonilhas, tripes, ácaros também podem aparecer, que eles são uns pontinhos bem pequenininhos, a gente consegue enxergar eles com a lupa, tá? Mas eles deixam um rastro, que é uma teia. Você vê uma teia embaixo das folhas, tá? É esse sinal claro de que tem ácaros nas suas plantas. Os nematóides também, né? Por isso é importante esterilizar o solo que você vai plantar violeta pra matar esses bichinhos e os ovos deles, que ficam no substrato. E de doenças, o que pode aparecer? Geralmente, as doenças vão aparecer quando a planta tá encharcada, que as raízes não conseguem respirar. Então, são podridões, como a botrite, manchas anelares nas folhas, tá? E o apodrecimento da copa também pode acontecer. De apodrecer, às vezes, subitamente a copa inteira da planta. Ou então, umas partes, né? Algumas folhas amolecem do nada. A folha tava bonita e de repente ela fica escura, tá? E fica mole. E ela se desmancha quando você vai pegar. Então, é esse tipo de doença que pode aparecer na violenta. E ela tá muito relacionada com a umidade, de ter muita umidade no solo. e a raiz não conseguir respirar, tá? Ó, o Cauã Inocência fez uma pergunta que, na verdade, eu não entendi muito bem essa pergunta. Ele fala assim, a violeta pode se acostumar com água nas folhas? Acho que a maioria das pessoas já conhece mais ou menos essa regrinha, que a violeta não gosta de água nas folhas. mas, em alguns casos, ela acaba ficando úmida, né? Que é quando a gente coloca ela no terrário, por exemplo. Ou quando você faz adubação foliar, tá? Mas, via de regra, ela não gosta de água parada nas folhas. E eu não acredito que ela vá se acostumar, não. O que pode acontecer é ela ficar doente, né? Acabar perdendo algumas folhas por conta de ter essa água parada nas folhas. Elas não gostam. Já é fato conhecido que violeta não gosta de água parada nas folhas. Mais de uma pessoa perguntou qual que é a forma certa de regar, de molhar a violeta, né? A gente coloca água por cima, a gente coloca água no pratinho, né? Qual que é a melhor forma de regar as violetas? As violetas, elas gostam muito de ser regadas por capilaridade, de você botar água no pratinho e ela absorve aquela água. O que que não pode acontecer é ficar a água parada nesse pratinho. E não é só por causa do mosquito da dengue, tá? Que a gente tem que ter essa preocupação. Mas é porque a água não pode ficar empossada ali porque acaba asfixiando as raízes das violetas, tá? Elas precisam, as raízes precisam respirar o tempo todo. E é importante que o solo fique úmido o tempo todo. A violeta gosta disso, ela gosta de um solo úmido. Então, você rega no pratinho, ela absorveu, se ficou algum excesso ali, descarte essa água, não deixe essa água. E outra dica muito importante, tá, gente? Quem faz a rega por baixo na violeta usando o pratinho, que é muito bom, elas gostam, é uma vez por mês, pelo menos, tem que regar por cima. Por quê? O que acontece? Quando a gente rega por baixo e ela absorve sempre por capilaridade, acaba acumulando sais na superfície do substrato. E esse sal é prejudicial para a violeta. Então, para volta e meia lavar esse sal, a gente tem que regar por cima e a água que cai no pratinho, a gente tem que desprezar. A gente tem que deixar ali para ela reabsorver por capilaridade. Então, a gente lava o substrato por cima, até porque quando a gente faz aplicação de fertilizantes solúveis, acaba tendo uma tendência a acumular esses sais. A gente vê até que às vezes fica esbranquiçado, sabe? Na superfície da terra fica esbranquiçado. E qual que é o melhor momento de regar a violeta? Tem uma regrinha que diz que a gente rega a cada três dias. Eu não gosto muito de regrinhas, como vocês sabem. Eu prefiro sempre testar. Então, a violeta gosta de um solo sempre úmido. Então, quando a terra em cima começar a secar, está na hora de regar de novo. Não espere a terra secar. Essa espécie não é que nem uma suculenta, por exemplo, que tem que secar entre as regras. A violeta gosta do solo permanentemente úmido, não encharcado, é úmido. Então, quando a terra por cima começar a secar, já é hora de regar ela de novo. Eu vou no chimarrão aqui, senão eu acabo ficando sem voz. Não vão embora. Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. Eu tenho outras ali, né? bucha de coco no fundo do vaso. Olha aí, Hilda, eu nunca experimentei usar bucha de coco no fundo do vaso. Mas não me parece uma má ideia. Parece ser... Se a gente parar para pensar, ela tem umas propriedades parecidas com a manta acrílica, né? Porque ela permite que drene a água. Coloquei as duas juntas, isso é bom ou não? As folhas estão moles, duas violetas. Então, Nana, eu precisaria ver o que seriam as folhas meio moles. Às vezes, a violeta, ela gosta mesmo do vaso mais apertado, porque o vaso apertado ele permite essa aeração. Quando, às vezes, o vaso é muito grande, tem muita terra, é mais fácil de acontecer a asfixia das raízes. Então, é um tipo de planta que ela gosta mesmo que o vaso não seja muito grande. Mas eu não sei exatamente qual que é a causa do seu amolecimento das folhas. A outra dica, agora... Nossa, estava quase esquecendo. Sobre a rega das violetas, é que elas não gostam da água gelada, gente. Então, quando for regar a planta, não tira direto da torneira e coloca na planta. Por dois motivos, não é só por causa da água gelada. Água gelada, ela não tolera, ela não gosta mesmo. E ela não tolera o cloro. Então, às vezes, a água vem muito clorada, a água da torneira. Então, é melhor você deixar a água descansar de um dia para o outro, para regar. E você pode deixar a água descansando onde estão as violetas. porque daí, quando você regar, não vai dar choque térmico. A temperatura ideal da água para a violeta é temperatura ambiente, tá? Então, se a água está na temperatura, na mesma temperatura de onde elas estão, não vai acontecer o choque, o choque térmico, e ela vai ser bem melhor para a sua planta. Uma coisa que eu gosto de fazer, e eu já vi outras pessoas que cultivam fazer também, é aquecer um pouquinho essa água no micro-ondas antes de regar as plantas. Deixar lá, a gente chama que a água fica tépida, né? Água morna, levemente morna. Mas é levemente mesmo, gente, não pode ser quente, tá? Porque senão você vai queimar a planta. É 20 graus, mais ou menos, a temperatura boa para regar a violeta, que elas gostam, tá? Outra coisa, água muito alcalina, as suas violetas não vão para frente, é sempre a mesma coisa. Às vezes faz um teste na água, né? Compra lá um kitzinho de pH e faz o teste na água. Se a sua água for muito alcalina, talvez seja o caso de tratar ela antes de regar as plantas. Ou então, coletar a água da chuva, tá? Dá para tratar até com vinagre, botar umas gotinhas de vinagre assim, já ajuda bastante no pH da água para adaptar ele para as necessidades que a violeta aprecia. Que mais? Ó, a Ari, a Arcristeta, gostei do nome do perfil, e a Mariângela Farias, tá? Perguntando sobre o clima. Qual tipo de clima ela se adapta melhor? Amo violetas, mas não tenho sorte com elas. Acho que é o clima que é muito quente aqui no Maranhão. Aí, o que acontece? As violetas, elas são originárias das montanhas da Tanzânia, ou seja, é um clima bem tropical mesmo, tá? Elas não gostam de calor excessivo e nem de frio, tá? Por isso que, muitas vezes, a gente cultiva as violetas dentro de casa para não sofrer muito com as variações de temperatura que acontecem no meio externo. Ó, a temperatura ideal para as violetas é entre 22 e 24 graus Celsius. Então, se você conseguir ali no Maranhão um local na sua casa que seja fresquinho, né, que fique entre 22 e 24, que não passe muito disso, eu não vejo razão de você não cultivar elas aí, tá? Elas não respondem ao fotoperíodo, então, ela vai florescer independente se é inverno, se é verão, se é outono, se é primavera. Muitas plantas respondem ao fotoperíodo, mas não é o caso da violeta. A violeta, ela pode florescer o ano inteiro, tá? Então, não é por isso, deve estar acontecendo alguma outra coisa aí nas suas violetas no Maranhão para elas não estarem florescendo. Talvez a gente ainda chegue lá aqui nessa live. Ó, o Davi Bargas, eu vi que o Davi está aí, perguntou, como faço para conseguir sementes delas e como faço para florescer de novo, de quando em quando dá flores? Então, sementes de violeta para vender eu nunca vi, tá? Eu já fiz, faz muitos anos, faz tempo que eu não faço isso, eu já fiz hibridização de violeta, deu mesmo a fazer a polinização. Não é uma coisa fácil, é uma coisa meio chatinha, que só quem trabalha com hibridização, os viveristas que querem desenvolver novas variedades, novas cultivares que fazem essas hibridizações, não são fáceis, tá? Eu acho que de um monte de experiência de polinização que eu consegui fazer, eu devo ter conseguido umas duas ou três cápsulas de sementes. E a semente, ela demora bastante a se tornar uma planta adulta, tá? A forma mais rápida e fácil de cultivar a gente vai fazendo a estaquia das folhas, tá? Não é por sementes, é mais, muito mais fácil e prático a gente fazer a estaquia das folhas. Ó, como faço para florescer de novo, então é mais a questão da fertilização, de ver a luz também, tá? Se tá boa. de quando em quando dá flores, é comum, gente, a violeta chegar florida, ela vai demorar um pouquinho para se adaptar, porque a sua casa é diferente do viver onde ela foi criada, então ela passa um período às vezes sem flores, mas aí logo que você começa com os tratos e ela se adaptou ao local, ela já começa a florescer e é uma flor atrás da outra, tá? Esse é o normal, ela não precisa ficar um tempão sem flores, tá? Ela não tem assim, ah, floresce toda a primavera, tem muita planta que é assim, ah, só floresce na primavera ou só floresce no outono, com a violeta não tem essa, ela pode florescer o ano inteiro. Que mais? Lulu Biasi, as folhas da minha violeta parecem ficar queimadas nas bordas, o que pode ser? Então, tem duas causas possíveis para ela queimar as bordas da folha, tá? A primeira delas que acontece não só com violetas mas com várias plantas tropicais é a umidade ambiental muito baixa, tá? A umidade ambiental ideal para a violeta é entre 40% e 60%. Então, se você mora numa região muito seca, no centro-oeste, lá por Brasília, por exemplo, você tem que fazer uma suplementação, às vezes cultivar lá dentro do banheiro, já que o banheiro é mais úmido, ou então colocar os vasos com violetas em cima de uma bacia com pedrisco e água, porque daí ali se cria um microclima mais úmido que permite o cultivo dessas plantas. Ou então, borrifar elas todos os dias com água, tá? Isso já ajuda também a criar esse ambiente, esse microclima. usar um umidificador de ambiente, tem várias técnicas diferentes que você pode usar para melhorar a umidade ambiental. Outra coisa que pode ser feita, usar outras plantas, muitas plantas perto, uma da outra, elas acabam transpirando bastante e isso também aumenta a umidade no ambiente. Tá? Outra causa que pode acontecer é da planta ficar com as bordas queimadas, além da falta de umidade ambiental, é muita luz, tá? Às vezes tem luz demais, acaba, ela acaba queimando as bordas também. Mas isso é mais raro, tá? Eu acho mais provável que seja a falta de umidade. Ah, essa pergunta é bem interessante. A Rosa Lili perguntou, é... Ela é uma semi-suculenta, né? fala e conta pra gente um pouco sobre isso. Então, o fato de uma planta ser suculenta tem mais a ver com uma característica dela física do que uma adaptação a algum tipo de ambiente. Então, a textura da violeta ela é suculenta, mas ela não é uma planta suculenta no sentido de que ela é adaptada a regiões semi-áridas como são as plantas suculentas que a gente conhece, né? Como essas aqui. Peraí, deixa eu mostrar. É uma planta suculenta, tá? Ela tem a textura suculenta. A violeta também tem a textura suculenta, mas ela não é uma planta adaptada ao semi-árido, ela gosta de umidade, mas a textura dela, né? A característica dela é ser suculenta também. Vamos ver. Eu acho que é mais ou menos isso. Magcinara. Minha violeta não se desenvolve, está com poucas folhas e pequenas. O que fazer? Então, Magcinara, eu acredito que seja falta de adubação. Quando a gente não fertiliza as violetas, ela acaba diminuindo o tamanho da folha, realmente, e vai ficando subdesenvolvida, ela vai ficando mais fraquinha mesmo e também não floresce, ela deixa de florescer. O Isaú Souza perguntou, vai bem em terrários? Então, elas gostam bastante de terrários, tá? A gente só tem que cuidar para o terrário não ficar muito úmido, aquele terrário que condensa muita água dentro. Por que acontece? Quando condensa muita água, às vezes, acaba pingando na planta, a planta fica muito úmida também e aí pode acontecer dela apodrecer. Então, não combinar, por exemplo, a violeta com muita planta dentro do terrário, porque deve ter muita evaporação, vai ter muita umidade dentro do terrário. Tem que ser um terrário equilibrado pensando na violeta. Até pode ter outras plantas, só que não pode ter esse excesso de umidade. Principalmente quando ela floresce, as florzinhas não duram muito tempo dentro do terrário, se o terrário está muito úmido. Tá bom? Olha lá, minha violeta está florida desde o começo de junho. Então, ela realmente pode ficar florida meio que continuamente, se a gente cuida bem, se a gente cuidar, deixar ela bem nutrida, não deixar a terra secar e colocá-la num lugar que ela pegue bastante luminosidade, mas não a luz direta do sol, né? Ela até pode pegar a luz direta do sol, mas só aquele sol fraquinho que tem de manhã cedo. Por isso, a janela de face leste é a melhor para ela. Olha, essa é justamente a pergunta da Mayara Leite. as violetas florescem o ano todo? Então, como elas não respondem a fotoperíodo, elas não têm uma estação do ano para florescer, ela pode sim florescer o ano inteiro, tá? É só cuidar dela direitinho, deixar um ambiente bem propício, depois que ela se adaptou ali e você está cuidando dela direitinho, irrigando, dando fertilização, né? Sempre a cada 15 dias, ela só floresce, só floresce. é a coisa mais linda do mundo. Aí, a pergunta da Macie, de novo, 50-60, a estaca da folha tem que ser retirada bem junto ao caule? Então, Macie não precisa retirar a estaca bem junto ao caule, tá? Você pode, só que, apesar de que você não precisa retirar bem junto ao caule, é interessante que você faça, porque daí não fica aquele toco que acaba apodrecendo, tá? Na planta mãe, né? E esse toco que vira uma porta de entrada para doenças, não é legal que ele fique ali, porque não vai ter mais função na planta quando não tiver mais folha ali, ele não tem aquela função de sustentar a folha. Então, você pode cortar mais rente que é o ideal para fazer as estaquinhas das violetas, apesar de que eu já vi violeta brotar da própria folha direto, sem o pecil, tá? Mas, é bom que fique entre 3 e 5 centímetros de pecil, principalmente se você vai enraizar ela na água, tá? Essa daqui é uma mudinha, vocês estão vendo que ela é bem pequenininha? Ó, ela foi feita com uma folha adulta, que a folha nem está mais aqui, eu acabei tirando ela já, porque ela estava bem desproporcional, é de uma mini violeta, então ela é pequenininha, mas ela é mais pequenininha ainda, ela é bem pequenininha mesmo, porque era uma mini violeta que estava num terrário, e aí eu acabei tirando uma folhinha, porque eu gosto muito dela, ela dá uma florzinha cor de rosa, e aí eu queria fazer uma mudinha, e aí já está desse jeito, já acho que já deve ter uns 3 meses, aquela mudinha de mini violeta. É, riso morais, isso, eu falei do fertilizante já forte mais no início da live, tá bom? Gente, eu acho que por hoje era isso de perguntas que tinha, se vocês tiverem mais alguma pergunta, podem mandar aqui ao vivo, ó, minha violeta está junta com uma samumbaia, e as duas estão indo super bem juntas, e isso é ótimo, Davi, porque a samumbaia ela contribui com a violeta, a partir do momento que ela transpira, que ela tem bastante folha e tal, então ela transpira muito mais, então ela acaba ajudando a criar aquele microclima com alta umidade do ar, que a violeta gosta, por isso que elas estão curtindo aí juntas. vamos ver se tem mais alguma perguntinha, então para fazer as mudas, como eu tinha conversado antes na pergunta do Davi, é preferível fazer as mudas de estacas mesmo, e é muito fácil, gente, a gente pode botar a estaca tanto num copinho com água, tá, já até tem um copinho com água aqui, que eu acho que eu nem sei se eu vou dar uma espilhada, ó, foram duas que eu coloquei aqui, enquanto a folhinha está verde, aqui tem duas folhinhas, uma está embaixo da outra, enquanto a folhinha está verde, a gente deixa quietinho ali, que tem grandes chances dela brotar, tá, algumas vão apodrecer, outras não vão apodrecer, tá, mas é assim mesmo, tá, não precisa ter 100% de acerto, aqui tem uma folha de mini, e uma folha da normal, nenhuma delas apodreceu, mas nenhuma delas brotou ainda, essa aqui eu acho que faz umas duas semanas, uma semana, duas semanas mais ou menos que eu coloquei ali, mas é bem isso, você pode colocar na água, lembrar de trocar essa água, não pode ficar a mesma água para sempre, porque ela vai apodrecendo, a água vai ficando, vai ficando ruim, então a gente troca a água e também pode botar ela para brotar direto no substrato também, naquele substrato escarolina que eu falei antes, você pode usar ele puro, tá, para fazer mudas de violetas, só tenha o cuidado de quando for usar o substrato para replantar, para fazer mudas, de usar um substrato esterilizado, tá bom? vamos ver se tem mais alguma, maranta, ludizia e hipoeste podem ficar no mesmo vaso? Eu acho que podem sim, são plantas com necessidades parecidas, a ludizia e a orquídea, a maranta gosta de lugares úmidos também, a mais diferente que tem aí é a hipoeste, mas a única zica que pode dar é essa, a Atia, a Atia é minha aluna lá do curso, adoro que você pergunta um monte, tem que perguntar mesmo, gente, a próxima live, até vou dar o crédito aqui da pessoa que me perguntou dentro de um post do IGTV que agora eu estou publicando no IGTV e Manuela Sodré pediu para a gente falar sobre bromélias, eu tenho paixão por bromélias, gente, então a próxima live, a live da próxima quarta vai ser sobre bromélias, tá? Tenho vários bromélias, eu vou poder até mostrar algumas para vocês, apesar de que eu estou na mudança e elas estão meio, digamos assim, todas juntas, aglomeradas, tá? Então se vocês tiverem mais alguma pergunta sobre violeta, manda agora, eu acho que a gente conseguiu falar bastante de luz, umidade do ambiente, umidade do ar, sobre as regras, tá? Se você perdeu alguma pergunta da live, alguma dúvida, algum assunto, ela vai ficar no ar aqui por 24 horas ainda para vocês assistirem e eu estou gravando ela, ó, não sei se vai inteira para o YouTube porque eu não estava vendo a câmera e eu acabei cortando o vídeo. E ela vai para o YouTube depois, para quem perdeu, tá? Se não conseguir ver nas 24 horas, acaba vendo depois no YouTube. Então é isso, gente, um grande beijo para vocês, foi um prazer ter vocês aqui na live, mandem sempre as perguntas porque é isso que acaba gerando os assuntos aqui nas lives, como limpar as folhas da violeta. Excelente essa pergunta e bem a tempo. Então você pode usar um pincel para limpar as folhas das violetas e não tem problema se você eventualmente molhar as folhas delas, principalmente se for um dia mais quente, um dia mais seco, que propicie que elas sequem rápido, tá? Ela não gosta de ter as folhas molhadas, mas se eventualmente você for fazer uma limpeza, não tem problema que fique molhado, tá? Pode molhar, mas a limpeza mais corriqueira mesmo você pode fazer com um pincel, um pincelzinho bem limpinho, bem macio, tá? Já é o suficiente para dar uma espanadinha porque ela acaba acumulando muito pó, ela tem aqueles pelinhos todos, né? Acaba acumulando muito pó. O horário é o mesmo, tá, Eliseu? Por enquanto eu estou fazendo as lives às 14h30, elas começam às 14h30, vai ser o mesmo horário. Quantas cores que existem nas violetas? Gente, eu sei que tem muitas, tem milhares de variedades diferentes de violetas. Diversas cores, já vi cor de rosa, já vi branca, azul, o próprio violeta tem vários tons, o rosa, até bem próximo do vermelho, eu já vi também. Algumas cores mais raras, mas tem muitas opções de cores, tem flores com bordas franjadas, tá, bem crespinha, tem flores simples, flores dobradas, tem de diversos tipos mesmo. Gente, se ficou alguma dúvida, vocês podem me mandar no direct lá também, vocês sabem que eu adoro responder todo mundo. vamos ver se tem mais alguma. As minhas poucas bromélias não dão flor não, vamos resolver isso, mas se... eu vou colocar a caixinha de perguntas lá sobre bromélias, e aí vocês aproveitem para mandar as suas perguntas. Ah, e daqui a pouco, eu já ia me esquecendo, daqui a pouco vai rolar o sorteio dos vasinhos, eu estou aqui com eles. Bom, então se você ainda não está participando da promoção dos vasinhos de concreto, é o último momento, é agora, eu vou terminar a live, vou salvar ela, vou colocar aqui para o pessoal que não conseguiu assistir, e já vou fazer o sorteio dos dois vasinhos de concreto, junto com a flor e ser plantas, tá? E aí já vai sair o resultado aqui para vocês. Um grande beijo e até a próxima quarta. Tchau.